Música Meu nome é Renata Campos e junto com vários outros pesquisadores nós participamos da produção de cadernos temáticos que fazem parte da coleção Conversas com o Rio Doce. A gente se incumbiu de escrever os cadernos que falam da parte mais voltada para o rio enquanto ecossistema. Então são três cadernos, um deles vai falar especificamente sobre as áreas protegidas e aí a gente foca bastante nas unidades de conservação da bacia, na importância das unidades de conservação como um todo. A gente fala um pouco dos sistemas de unidades de conservação e sobretudo dos parques. E a ênfase maior é no Parque Natural de Governador Baladares. A gente também escreveu um caderno especificamente dedicado às matas ciliares, que são uma parte importante dos rios enquanto ecossistemas, que são as matas que estão ali na margem do rio. E aí a gente conversa um pouco, por meio da escrita, sobre o que são essas matas ciliares, a função delas em relação ao rio e como que elas se relacionam, como que o rio é importante para a mata ciliar e vice-versa. E aí o terceiro livro dessa parte da coleção vai falar especificamente sobre os peixes. Embora todos os três capítulos falem um pouco da biodiversidade, de vegetação, de fauna, esse caderno é todo voltado para a biodiversidade mesmo aquática, para os peixes que vivem na bacia do Rio Doce. E aí a gente enfatiza os impactos do desastre de 2015, começou em 2015, sobre os peixes de modo particular, a importância da conservação dos peixes, não somente enquanto animais, enquanto fonte de alimento para os seres humanos, mas também como um grupo de organismos que vai ser responsável pelo funcionamento do rio, pelo funcionamento da mata ciliar. E aí a gente tenta discutir como que tudo isso está ligado. Então esses três cadernos, na verdade, eles vão contar um tanto do rio enquanto ecossistema, desde o que está de fora dele, até aqueles organismos que vivem dentro mesmo do rio, como é o caso dos peixes. E aí a gente fala um pouco sobre bioindicadores, a gente fala um pouco sobre espécies ameaçadas de extinção, e a importância mesmo da gente olhar para o rio como um ecossistema, que vai ser protegido por meio de unidades de conservação e as APPs, que são as áreas de proteção permanente. Os impactos que vieram sobre esse ecossistema todo em 2015, com o rejeito de mineração da mineradora Samarco, e a importância da gente olhar para esse ecossistema com um olhar de conservação e recuperação. Esses cadernos, eles são parte de uma coleção maior, que é a coleção Conversas com o Rio Doce, como eu disse aqui no começo, e eles estão disponíveis no formato online, eles são livres, qualquer pessoa pode acessar, eles estão no site da Univide. Legenda Adriana Zanotto